veja no curta documento dessa sexta a civilização do cacau o documentário fala do crescimento e da importância da indústria do cacau na Bahia eu herdei uma fazenda de cacau quando tinha seis anos de idade então cacau é meu parente próximo era minha moeda curta documento sexta-feira aqui no canal curta